Boa tarde, galera! Graças a Deus, mais um dia aqui com vocês. Deus, mais uma vez, permitiu que a gente estivesse aqui fazendo esse vídeo, né? Dando força, saúde, que é o mais importante. Quem tem saúde, a gente não chega a lugar nenhum. Eu tô aqui pra provar pra vocês que é possível viajar com pouco dinheiro. Às vezes a pessoa fica juntando dinheiro a vida inteira, o ano todo, fazendo aquela caixinha. Vale, vale a pena, é claro. Mas é possível viajar até com 100 reais, 60 reais, depende do destino, depende de onde você quer ir. Eu estive fazendo algumas viagens entre Perequê, Paraty e Trindade. A passagem eu precisava 5 reais, com vistas, paisagens, lugares maravilhosos. Então, sim, é possível. Se você acordar cedo, pegar um ônibus de madrugada, bem cedo, botar uma mochila, você consegue ir numa cidade próxima à sua casa, curtir, passear, fazer novas amizades e perceber aos poucos que não é... que não é preciso ter muito pra ser feliz, pra viajar, pra descontrair, pra fazer novas amizades, entendeu? Olha aí, galera. Olha onde eu vim parar, olha. Com só um pouco de dinheiro. Olha que lugar incrível, olha. Um gásinho sossegado. Pinelinho tá aqui. Olha que lugar maravilhoso. Pra cima e pra baixo não existe morador nenhum. A água tá um pouco suja por causa da chuva, mas... Eu tive que falar que na minha casa aqui eu gastei uns 10 reais e de ônibus eu gastaria 14. Eu vim num carro que eu fiz ANV, mas de ônibus você gastaria 7 pra vir e 7 pra voltar. Tem gente que fica aí falando que eu passeio, que eu tenho dinheiro, que eu não tenho nada disso, gente. É esforço, é perseverança, é persistência, é força de vontade. Tem pessoa que quer viajar e quer conhecer lugares diferentes, mas quer ir pra Paris ganhando mil reais. Não vai nunca, tá? Não vai mesmo. Não tem que ganhar na lota. Mas se você fizer um planejamento, tá conhecendo perto da sua casa, vários lugares diferentes, com certeza que um pouco você vai conseguir. Olha que lugar incrível. Olha aí onde a água tá descendo, olha. Olha que poção pra tomar banho. Olha aí, galera. Olha aí pra baixo, olha. Que lugar incrível. Muito chegado. Muito tranquilo. Muito verde, muita natureza aí. Olha aí, galera. Tô subindo. Falei conhecendo algumas lugares diferentes pra cima da cachoeira. Olha que lugar fantástico, olha. Olha aí. Muito bom, né? Sensacional. Aí, galera. Olha que lugar incrível. Olha que fartura. Água caindo o dia inteiro. Água gelada. Vou ver se o anime de entrada aqui a pouquinho. É isso aí, galera. É isso aí, é isso aí, é isso aí, ó. Não resisti, não. Vou brigar e tomar um banho, né? Deus é muito bom, gente. Tá bem aí a descer. Como que Deus é maravilhoso. Infinitamente maravilhoso. Deus é muito bom. Quem diria aí? Um dia de semana. Um pouco de dinheiro. Eu aqui tomando um banhozinho de cachoeira. Olha aí. Um golpe da natureza. O que mais eu preciso, né? Aí, galera. Você que ficou comigo até aqui no vídeo. Se inscreva no canal. Não gasta nada. Não faz mal nenhum. Tem um botãozinho vermelho aí. Inscreva-se, né? Aperta. Mas olha só com o dedo, ó. Pronto. Olha que pensa. Agora, se você não se inscrever, você vai ver, tá? Não vai nem dormir essa noite. Valeu, galera. Tudo de bom pra vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo.